Música Beleza gente, estamos aqui pela rede Abaira de Comunicação aqui no estado de Roberão Está aqui comigo o prefeito Diga Prefeito Diga, gostaria que você falasse pra gente aí, né Hoje, né, Abaira está recebendo aí o observador técnico aí do Vila Nova de Goiás Você como prefeito aqui da nossa cidade, nosso município Gostaria que você falasse pra gente aí da importância de Abaira estar recebendo hoje, né Esse observador técnico Olá Jumar, prazer grande estar aqui falando no seu canal Essa rede Abaira que está aí a cada dia se expandindo ainda mais Realmente é um prazer muito grande a gente estar recebendo, né Isso fruto de um trabalho que a gente já vem fazendo há algum tempo Principalmente com o investimento que fizemos aqui no campo Porque sem a estrutura a gente não teria como sediar um evento desse Tão grande, tão abrangente Onde a gente traz aí um olheiro, né Que vem aqui observar os jogadores na sua parte técnica, né Pra ver quem realmente se destaca Isso já é muito importante porque já vai diferenciando Já vai acirrando a competição O foco do jogador, né Do adolescente, da criança No sentido de que ele está sendo observado E que a gente está realmente investindo neles, né E na realidade isso só vem trazer aí frutos Com certeza a curto prazo aí pra nossa região, né Eu vejo aqui hoje Jusciap presente com seus jogadores também Piatã, né, Livramento Acho que tem jogadores aqui até de Brumado também, né Eu vim de Caraguataí aqui, do distrito de Caraguataí Então isso é muito importante A gente vê essa interação, né Desses jogadores aí todos correndo atrás Querendo demonstrar o seu trabalho É importante que os municípios, prefeitos realmente invista Ajudem, né Esses jovens a saírem da sua zona de conforto Das drogas, né Da bebedeira Do carro de som alto, né Da zoada, do barulho Daquilo que realmente não condiz com Uma boa conduta de um cidadão Então esporte é tudo, esporte é vida E é isso que a gente faz aqui E faz de tudo pra justamente Proporcionar e dar essa Essa comodidade a todos os jogadores aqui Que vêm prestigiar a gente Queria também agradecer aqui a Elton, né O Elton que tá aqui hoje Prestigiando a gente Fazendo esse trabalho aí De observação técnica, né Ele é um observador técnico do Vila Nova de Goiás E pra gente é um prazer muito grande Estar recebendo ele aqui hoje Para poder dar essa força, né E fazer parte aí Desse trabalho que a gente vem Encampando aí Muito bem, então Prefeito, obrigado pela sua participação, viu Então, gente, pela rede A Baira de Comunicação Direto aqui do estádio E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma